Fala pessoal do Marco no Esporte, tudo bem? Estamos aqui com um convidado especial, amigo meu, tive a oportunidade e o prazer de poder treinar junto com ele, na época ainda jogar com ele também. Estamos aqui com o campeão do US Open desse ano de duplas, vice-campeão em Roland Garros, em duplas também. Esteve entre os 10 primeiros juvenis no ranking mundial. Estamos falando com o Bruno Soares, exatamente, que está em Viena hoje. Daí, Bruno, tudo bem? Muito, muito obrigado por nos receber aqui e é um prazer poder estar falando junto contigo. Grande Marcinho, sempre uma honra conversar com você. Prazer é todo meu estar aqui, diretamente de Viena, da Bolha, mas feliz demais poder estar competindo nessas circunstâncias malucas que a gente está vivendo. Legal, show de bola. Bruno, começando a tua carreira, eu acho que é um ponto bem legal de citar aqui. Tu esteve entre os 10 primeiros colocados no ranking mundial juvenil e eu me recordo muito bem que naquela época eu te via com bastante apoio, um dos meninos mais promissores do tênis nacional na época. Como que foi essa transição tua do tênis juvenil para o profissional e o que que tu esperava saindo do juvenil numa condição tão boa e o que que tu aguardava, esperava do tênis profissional logo após essa mudança do juvenil? Pois é, esse é sem dúvida nenhuma o momento mais difícil da carreira do tênis, né? Que todos nós passamos e a gente sabe o tanto que essa transição é complicada. A minha não foi diferente, como você falou, de uma carreira juvenil super vitoriosa. Quando a gente faz a transição, a gente espera ter os mesmos resultados já no profissional. Eu fui um cara que demorei um pouco a entender o circuito profissional, demorei um pouco a me encontrar, achar meu estilo de jogo, a entender onde que eu deveria jogar. Acabei perdendo um tempo nesse processo e comecei a jogar, eu me tornei profissional em 2001 e comecei a jogar bem mesmo um tênis com nível legal em 2003, foi quando eu comecei a evoluir, mas me senti um pouco, não sei se a palavra é atrasado, mas senti que eu não estava rendendo ou jogando nível que eu acreditava que eu poderia jogar. Joguei muito bem em 2003 e 2004, muito bem sim, eu tive uma evolução muito boa nesses anos, onde eu cheguei, meu melhor ranking foi o número 221 e foi onde eu tive a melezão, que acabou me afastando por dois anos da quadra e aí onde tudo mudou. No punho, né? É, exato, foi o joelho. O joelho. Isso, e acabou que, voltando ali a sua pergunta da transição, foi realmente complicado, acho que é uma parte da carreira, um período da carreira que muita gente acaba se perdendo. No meu caso, não considero que eu me perdi, mas eu tive uma dificuldade muito grande em encontrar meu jogo e meu momento durante essa transição para o profissional na Simples. Sim, perfeito. E assim, a gente viu o Jaime Oncins tendo uma carreira no tênis individual, na Simples, muito boa, né? Mas também se reinventando. O teu ranking foi o 221, né? Um ranking muito bom de Simples, né? Apesar de, de repente, nesse momento todo mundo esperava que tu pudesse, de repente, ter uma ascensão muito maior na Simples também. Mas a minha pergunta é, como é que tu pensou em reinventar o teu tênis, né? Porque eu, eu admiro muito a sua situação, porque algumas pessoas poderiam dizer o seguinte, né? Eu tô na Simples, não deu tão certo quanto eu gostaria de dar, então, pra mim, é o suficiente, eu vou fazer mais alguma coisa na minha vida. Mas tu persistiu, né? Mesmo vindo de lesão no joelho, que eu me recordo muito bem desse, desse momento, a gente vivia junto lá em São Leopoldo e viajava junto, mas assim, quando é que veio na tua cabeça o seguinte, eu vou me reinventar, eu vou começar a jogar dupla, como surgiu isso? Pois é, a dupla, é engraçado que a dupla sempre teve muito presente na minha vida. Desde pequeno, eu sempre joguei Simples e Dupla, né? Quando todo mundo ali sempre focou a carreira na Simples, eu não diferente, focava minha carreira na Simples, mas eu nunca deixei a dupla de lado. Eu sempre gostei de jogar torneios, eu jogava todos os torneios juvenis, Simples e Dupla, e eu sempre gostei de treinar a dupla, né? Isso que eu acho que um grande diferencial meu ao longo dos anos, do resto da turma, é que eu sempre gostei de treinar e evoluir, ver as coisas que eu tava fazendo bem, as coisas que eu tava precisando melhorar, posicionamento, a dupla é muito isso, né? Posicionamento, e eu sempre tive uma intuição boa pro jogo de duplas. Quando eu fiz minha transição pro profissional, não foi diferente, eu sempre segui jogando Simples e Dupla. O meu foco era sempre a Simples, o meu calendário era feito em função da Simples, 90% do meu treino era em função da Simples, mas eu sempre fiz o dever de casa nas duplas também. E o que aconteceu é que o meu ranking de dupla, por eu ser um melhor jogador de duplas, o meu ranking de duplas sempre foi melhor que o de Simples. E uma coisa que a dupla foi muito boa pra mim, que no início da minha transição, quando eu não tava vindo tão bem na Simples, a dupla me segurou demais, porque eu ia mais longe do torneio, tinha possibilidade de seguir competindo, de fazer um dinheiro a mais, né? De tá jogando finais, de tá me preparando, né? Segurando um pouco o lado da confiança, e isso foi muito bom. Quando eu tive minha lesão em julho de 2005, que acabou me tirando por dois anos das quadras, quando eu voltei, foi no momento que o Marcelo Melo e o André Sá estavam fazendo a transição pra dupla. E eu me lembro de sentar com eles e conversar e falar, cara, por que que vocês estão fazendo a transição, o que que vocês estão achando, né? Eu tinha ficado dois anos fora do circuito, tava meio desatualizado, e aí eles me falaram, cara, o porquê, e eu olhei com bons olhos, né? Quando eu voltei em julho de 2007, eu joguei esses primeiros seis meses, realmente, pra ver como é que tava meu corpo, pra ver onde é que eu tava, meu nível de tênis, e passando esses seis meses, quando eu vi que tava tudo mais ou menos legal, o corpo tava aguentando bem, tava jogando um tênis legal, tinha sido campeão de três challenges, eu sentei no final do ano e falei, cara, quer saber? Eu acho que eu tenho potencial nas duplas, eu acho que eu tenho mais limão pra espremer do que nas simples. Vamos ver onde é que vai dar. E eu resolvi, no ano de 2008, eu não larguei a simples de uma vez, né? Eu tinha feito alguns pontos nessa minha volta, mas eu falei o seguinte, eu vou priorizar a dupla, eu vou inverter o processo, eu vou fazer um calendário focado nas duplas, vou jogar simples onde der, mas não vou abrir mão da dupla em nenhum momento por causa da simples, era o que eu fazia de vez em quando, antes da minha lesão. E esse ano de 2008 foi um ano de muita felicidade, sorte, jogar bem, deu tudo certo esse ano. Eu comecei o ano como número 194 do mundo, e acabei como número 23 nas duplas, né? Já conquistei meu primeiro título de ETP, no meu primeiro Grand Slam de duplas, chave principal, acabei entrando de alternate, chegando a semifinal com o Langarouz, já fiz mais duas finais de ETP, então foi um ano fantástico. E quando terminou o ano, número 23, nunca mais olhei pra trás, eu falei, é isso. Achei aqui a minha carreira, tava super feliz jogando dupla, porque eu amo dupla, e cara, nunca mais tive que repensar. Felizmente, eu consegui manter esse nível, sustentar esse ranking, eu não tive uma queda brusca pra de repente voltar sem falar, pô, e agora o que que eu faço? Não deu muito certo. Eu sempre me mantive, desde que eu entrei no top 30, nunca mais saí, e foi uma constante evolução aí, até o top 10, campeão de Grand Slam e outros torneios. Então, pra mim, foi uma fase de transição em dois períodos, né? Primeiro veio a lesão, onde eu tive que realmente repensar toda a minha vida, não só tenística, até a possibilidade de nunca mais poder jogar tênis, né? Por ficar dois anos afastado. E quando eu voltei, realmente, entender o momento que eu tava da minha carreira, entender, né, o que que eu queria pra mim, e botar na balança o que que eu achava, né, onde que eu poderia chegar. Então, foi um momento de reestruturação e reavaliação completa. Como eu sempre acreditei muito no meu potencial como jogador de duplas, foi uma decisão que eu tive, né, foi preciso uma certa coragem pra largar a mão da Simples e ir nesse rumo, mas eu tinha uma confiança em que eu tinha um potencial. Se você me perguntasse ali, final do ano de 2007, você acha que você tem potencial pra ser campeão dos seis Grands Lans, né, ficar top 10, não sei quantos anos, mas, eu falo, cara, eu acho que isso aí já é um pouco além. Mas eu tinha confiança em que eu poderia competir no alto nível, né? Agora, né, tudo isso que eu conquistei, realmente, foi muito mais do que eu sonhei. E pra felicidade de todo mundo aqui, né, Bruno? Porque, assim, tu sempre foi um cara sensacional, né, independente de estar 220 no mundo na Simples ou tá hoje top 10 há tanto tempo, com seis Grands Lans, campeão, quer dizer, sempre eu acho que o campeão, ele tá muito associado a essa questão da pessoa, né? Tu sempre foi uma pessoa muito boa, muito legal, muito aberta, né? Eu vi em Roland Garros, tu assistindo a final dos meninos, dando uma força dos meninos juvenis que estavam jogando ali, quer dizer, e tu jogava a final logo depois também, eu acho isso aí sensacional. Voltando a essa pergunta aqui, tu acha que toda essa questão, né, do Sá, do Marcelo Melo, do próprio Cássio Mota, mais lá antigamente, Quirmaí, Jamioncins, quer dizer, o Fino também, que chegou a se reinventar há um certo tempo com o Guga, quer dizer, o Guga e o Fino também tiveram sucesso nas duplas ali, e hoje a gente vendo o De Moliné saindo das simples também, o Romboli, né, algumas pessoas, né, o Rogerinho querendo voltar hoje a jogar, tá voltando a jogar dupla já com quase 40 anos de idade. Tu acha que esse caminho realmente é um caminho importante pra todo mundo, como tu seguiu, quer dizer, tu começou nas simples, falando o seguinte, esse é o meu carro-chefe, mas chegou um determinado momento que tu falou, vou inverter um pouco, né, eu vou botar a carroça que tava atrás na frente, vou botar os cavalos que estavam na frente pra trás um pouco e vou me reinventar. Tu acha que isso é um caminho importante pra essa meninada que tá chegando, quer dizer, ver que o tênis não é só feito da simples ou feito só da dupla? Tem muita coisa envolvida? Com certeza. Hoje em dia, a premiação aumentou demais, então a carreira de duplas, que já era uma carreira interessante e já era uma opção, né, pra aquela turma que tem, que são modalidades diferentes, cara, tem gente que nasceu pra simples, tem gente que nasceu pra dupla, tem gente que nasceu pros dois, né, então acho que a gente tem que saber ter essa leitura e aceitar. Eu acho que todo mundo tem o grande sonho de ser um grande jogador de simples, mas você tem que ser, né, consciente do seu potencial e da onde você quer chegar, né, você citou aí grandes referências e caras que eu conversei, né, que foi o Nico, o Nico, o Jaime, o Cássio, o próprio Kemair, que caras que jogaram muito bem em duplas, mas não tiveram uma carreira só de duplas. O Jaime foi um dos que teve, né, os outros tiveram sempre junto com a simples ou por um breve momento. O Jaime teve um período só de duplas, mas foi muito breve também, né, ninguém tinha tido ali oito, dez, doze anos pra gente ter essa referência, né. O Jaime é um cara que eu gosto de conversar muito, de dupla, é um cara que eu tô mais próximo, né, e é um cara que me ensinou demais, eu tive a oportunidade de ser juvenil dele na Copa Davis, e eu aprendi muita dupla com ele. Mas em termos histórico de carreira, o Jaime parou rápido, infelizmente, né, que o nível de tênis que o Jaime jogava, ele podia estar jogado, até agora não que ele tava com 40 e tanto, mas podia ter jogado igual eu, até os 40, né, mas naquela época dele a turma parava ali com 31, 32. Então a gente não tinha esse histórico, a gente tinha um histórico de grandes jogadores, o próprio Fino e o Guga, né, se deram super bem nas duplas, mas nenhum jogou só dupla, então a gente não tinha esse histórico de longevidade. Então eu, Marcelo e o André fomos os primeiros a mostrar a longevidade, né, não só o potencial como duplista, mas sim a longevidade, né, a gente conseguiu ficar aí, resistir ao tempo, e nós mantemos. E acho que essa é a parte legal, né, porque eu e o Marcelo e o André, a gente teve grandes resultados, mas não quer dizer que a gente foi melhor que Jaime, Cássio, Kiki, né, a gente apenas conseguiu ficar mais tempo, ou quis ficar mais tempo, né, porque o Jaime e esses caras também conseguiriam, mas optaram por parar antes. Então acho que isso mostra... Será que não é o pão de queijo de Minas isso? Todos são aí de BH. Pão de queijo com café e a persistência de ficar aqui. Mas acho que a parte mais legal disso, Martinho, é que mostra também que a turma pode fazer uma coisa de longo prazo, né, o cara da Simples ali vê muito resultado, ah, fulano de tal ganhou X nesse ano e tal, beleza, mas a gente, ao longo dos anos da dupla, a gente conseguiu construir uma carreira de sucesso, a gente conseguiu fazer um pé de meia legal, né, e com muito trabalho a gente teve essa longevidade toda, né, e eu estou aqui com 38 anos sendo campeão de Grand Slam, né, então acho que isso é muito legal para o menino que está começando a carreira com 22, 23, 24, não dar aquela desanimada. Do cara pensar e falar, cara, calma, eu estou com 24, 25 anos, o Bruno está com 38, são 13 até lá. Então é um processo longo, acredita no processo, né, fica firme aí. Então acho que sem dúvida a gente abriu o leque ainda mais para essa turma, né, porque a dupla já era uma opção, mas acho que a gente mostrou que pode ser uma opção, né, de longa distância e longa vida. Então, assim, isso aí foi muito legal, né, o Temo já está aí com seus 30 e poucos e fez a transição muito cedo, então mostra aí a longevidade também. Acho que essa é a parte bacana. Essa parte é bacana, e, assim, na minha época, quando eu jogava, eu vi, assim, alguns jogadores de duplas, tu conseguia identificá-los facilmente quando eles chegavam no torneio, né? Alguns não bem fisicamente, né, não treinavam muito, batiam uma bola, até foi uma discussão muito forte na ATP na época em relação a essa situação. Mas, assim, a minha pergunta hoje, em relação a longevidade dos tenistas, né, eu parei muito cedo, com 27, 28 anos, porque a gente tinha aquela ideia que chegava aos 30 anos e falava, nossa, esse cara já está velho, não tem mais para jogar. A gente vê um Roger Federer jogando hoje com 39 anos, altamente competitivo, o Nadal chegando lá, tu com 38 anos, quer dizer, muita gente, né, o Pozzi, que eu acho que Gianluca Pozzi chegou a 38, 39 jogando também, quer dizer, a gente vê as coisas mudando. A que ponto e o que deve isso? O que que tu acha? Alimentação? Os jogadores de dupla hoje também, de simples, se tornam muito mais competitivos em razão da parte física que eles estão trabalhando mais. O que que se deve isso? Eu acho, para mim, a longevidade está muito ligada à fisioterapia, recuperação. Na época de vocês, eu lembro que quando eu comecei, a fisioterapia era aquele negócio, ah, me machuquei, vou lá no fisioterapeuta, né? Então, você fazia seu preparo físico, o seu preparador físico, geralmente, ele te dava uma alongada e tal, aí você fazia uma massagem aqui, um negócio ali, a recuperação e a prevenção, ela não era tão bem feita como hoje em dia. Na verdade, ela não foi uma coisa que foi entrando, né, na vida das pessoas. Uma coisa que você falou mesmo, os próprios duplistas ali, da época de 2000, 2000, quando eu era juvenil, também tinha essa mesma sensação. Então, isso foi uma coisa que mudou completamente. Hoje, caras duplistas, você vê caras que ralam pra cacete, né, viagem com treinador, fisioterapeuta, preparador físico, investe na carreira, então, isso aí mudou completamente também. Então, eu acho que a longevidade está muito nisso aí, das pessoas terem essa prevenção, né? Na sua época, muita gente estourou com 28, 29, 30 e acabava parando por causa disso. E eu acho que essa turma entendeu que o processo era o contrário, né? Você tinha que cuidar do corpo para o corpo resistir e não dar porrada no seu corpo quando ele quebrasse e você ia lá cuidar, né? Sim. Eu acho que esse foi o grande diferencial, né? Você vai falar que, ah, o Federer era melhor fisicamente que o Marat Safin, né? Não, não era. É porque o Federer enxergou que ele precisava de um grupo inteiro de médico, prevenção, tudo isso, para o corpo dele estar sempre 100%. Ele não treinava mais que você, né? Não era que, pô, você conviveu com o Guga, eu convivei com o Guga. Tem cara que treinava mais que o Guga, tanto que ele era bem fisicamente, jogava cinco horas de tênis em Copa de Deus ali no sol de 40 graus sorrindo. Então, não era essa a questão, né? Eu acho que foi muito mais em cima da prevenção, do cuidado ou do pré-cuidado com o corpo, né? E com essa capacidade de enxergar a coisa antes da hora e conseguir estender a carreira. Eu acho que foi muito mais isso do que qualquer coisa, né? Eu acho que o treinamento mudou um pouco também. Eu acho que a turma não treina tanto com essa intensidade. Antes, eu acho que teve muita gente da sua geração que acabou se estourando por volume de treino. E eu acho que isso aí foi uma coisa que... Sempre tem alguém que tem que pagar o preço, né, Marcinho? Eu acho que a geração de vocês pagou muito o preço disso. Essa geração de vocês foi a geração que fez essa transição do é preciso ralar pra caramba, é preciso estar 25 horas na quadra. E foi a geração que pagou o pato, que muita gente acabou se quebrando e veio a galera dos estudos e falaram Galera, não é bem assim, né? Não adianta quebrar a máquina porque não vai dar certo. Então, acho que houve muito estudo em cima de Kuga, Magnus Norma, Leiton Hilt, né? Uma galera que ralou muito, acabou se estourando e a galera entendeu que, cara, é preciso um planejamento de treino, de recuperação, de preparação física, senão não tem jeito, a máquina estoura. Então, acho que a geração pós vocês foi uma geração de muito estudo. E daí, pra mim, o porquê dessa longevidade da grande maioria. Show! E, assim, Bruno, vocês viajam aí praticamente 25 semanas no ano, mais ou menos, né? Competindo, longe da família. O que que tu diz que, de repente, um jogador juvenil hoje, o que que ele necessita pra poder suportar toda a situação? Uma das coisas que eu sempre falo aqui, e isso é uma situação pessoal minha, uma dificuldade que eu sempre tive de poder entrar no circuito até começar a entender um pouco melhor toda a situação, foi a questão de poder falar bem inglês. Quer dizer, eu sempre falo pra meninada que o inglês é fundamental não pra tu poder falar numa sala de aula ou pedir um... ir num restaurante pedir uma comida, mas pra tu poder se comunicar no meio do circuito e se sentir à vontade, né? O que que tu acha? Que isso é importante, realmente, né? A meninada tá bem preparada pra poder chegar e falar fluentemente inglês e conversar com todo mundo, poder sentar numa mesa, se sentir em casa, porque o tênis é um esporte individual, por mais que seja em dupla, né? A gente começa jogando simples e se a gente não souber falar inglês, a gente fica lá mais sozinho ainda. Tu acha que isso é uma situação importante ou não? Eu acho que sim, com certeza. O fato de você falar bem inglês, falar bem espanhol, te deixa mais à vontade dentro do vestiário, o que acaba te dando mais confiança e te deixa mais à vontade no circuito, pra treinar, pra jogar. Você se sente melhor, né? Você, a sua experiência de não falar tão bem inglês, você sabe que você tinha que ficar mais no canto ali, falava com menos pessoas e muitas vezes você quer ali, você é um cara super extrovertido, gosta de conversar, papo bom, né? Quer se misturar ali, mas te limita pra chegar e contar um caso em inglês, pra estar numa roda e contar uma piada, e se divertir da mesma forma que você consegue em português. E eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença na confiança do jogador. E acho que principalmente, quanto mais jovem, mais diferença. De repente, ele tá ali, quer se contrair, quer bater um papo com uma menina que ele conheceu, todas essas coisas acabam fazendo a diferença no humor, na emoção dele, o que reflete dentro de quadra. Eu falo muito hoje pra turma que não tem mais desculpa, cara, com tecnologia. Você não pode parar de estudar, você não pode parar de evoluir mentalmente. Isso é a maior, desculpa a palavra, a maior cagada que o atleta faz. É parar de estudar e parar de evoluir mentalmente. Não tem mais desculpa hoje. Na nossa época, você tinha que fazer uma opção. Hoje, você pode jogar tênis e fazer faculdade à distância, colégio à distância, curso de inglês à distância, bolsa de valores, o que você quiser tem na internet do mais alto nível. Então, não há desculpa pra você deixar de aprender e continuar evoluindo mentalmente. E eu acho que isso aí faz uma diferença absurda no desempenho da pessoa. Quando a gente para e a gente deixa, para de evoluir mentalmente, a gente se limita demais e qualquer tipo de limitação atrapalha os resultados. Então, sem dúvida nenhuma, inglês, estudo, todas essas coisas acabam influenciando na carreira do garoto e o cara que está usando essas outras ferramentas com certeza vai ter uma evolução muito mais, muito melhor. Completa, né? Muito mais completa. Completa no circuito, né? Exatamente. E já que a gente está falando de estudos aqui, uma discussão que, obviamente, já há muito tempo já se tem essa questão do tênis universitário. Por algum tempo dizia que o tênis universitário não era uma boa opção, que o profissional ia ser muito melhor, depois mudou completamente, que o tênis universitário é uma ótima opção e o tênis profissional nem tanto. E hoje a gente começa a perceber que o tênis universitário está em evidência novamente, né? A gente vê a Luísa Stefani que jogou dois anos universitário, começou a ter bons resultados, acabou saindo do tênis universitário já para o profissional e já está aí 30 do mundo hoje em duplas. Quer dizer, é o que a gente está mais ou menos falando. Os estudos acabam complementando, eu acho, o desenvolvimento do jogador, né? Seja fora da quadra ou seja também para tomar decisões dentro da quadra. Como é que tu enxerga essa questão dessa transição com o tênis universitário e depois o profissional? Para mim é sem dúvida nenhuma, não tenho a menor dúvida no que eu vou falar aqui, o melhor caminho para qualquer tênista. Tênis universitário. Eu já achava isso 20 anos atrás, é o grande arrependimento da minha vida não ter feito universitário. Eu já achava isso 20 anos atrás, agora que a carreira da turma vai até os 36, 37, 38 anos, agora mais ainda. Não tem nenhuma pressa de você entrar no circuito profissional até porque eu e você podemos falar a fase de transição dos 3, 4 primeiros anos eles são horríveis geralmente do tênista profissional. É jogar fio em lugar ruim, em lugar que o nível é baixo, em lugar que você não está evoluindo como pessoa, como tênista, nem nada. E o tênis universitário te dá toda uma estrutura profissional, tênis do mais alto nível, continuar estudando em outro idioma, estar inserido em um ambiente vencedor, se você acabar a faculdade, você vai ter um diploma, vai estar preparado para o resto da vida e vai estar formado com um diploma bem preparado aos 22 anos de idade. Ou seja, você ainda tem 15 anos de carreira pela frente se você der certo no tênis. Então, sim, na minha opinião, não tenho a menor dúvida que é disparada a melhor opção para qualquer tênista, qualquer pessoa. Hoje, a gente teve essa conversa em Roland Garros. O Bruno, que trabalha com a gente, que foi a final de Roland Garros e o Benil agora, está indo para o tênis universitário. Eu e o Hugo tivemos um papo com o Natan, que está entre os 15 e 20 melhores do mundo, juvenil em simples, e também aconselhamos ele para o tênis universitário. Tem gente que enxerga, principalmente os pais, enxergam o tênis universitário como um fracasso. Ah, meu filho não der certo no tênis, manda ele para os Estados Unidos. A pessoa tem que entender que é o contrário, é uma grande vitória e faz parte da transição do juvenil para o profissional. Você tem um gap no meio, que um monte de gente vai jogar field na Tunísia, Turquia, Zâmbia, Polo Norte, não sei o quê, que aí o cara está regredindo. E o cara que está indo para uma instituição, jogando tênis, na primeira divisão, o cara está fazendo uma transição do mais alto nível. É uma grande oportunidade que o cara tem de continuar evoluindo e se preparar para o profissional. E aqui, se ele não der certo no profissional, não foi por causa da faculdade, foi porque ele realmente não tinha nível para ser tenista profissional. Então, tem que separar, ah, fulano foi para a faculdade e parou depois. Sim, ele parou porque não tinha nível para ser tenista profissional, ele enxergou isso e foi inteligente, foi trabalhar no banco. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sem dúvida nenhuma, tênis universitário, assina embaixo. Sim, então, assim, a gente, eu acho que o tênis universitário acaba complementando tudo o que vai se achar no profissional. Um, ficar longe de casa por um bom tempo. Dois, poder falar bem inglês, conhecer novas pessoas. O terceiro, a disciplina, de poder estudar e treinar cedo. Quer dizer, eles começam seis da manhã, competem final de semana, estão sempre ali jogando com vários jogadores do mundo todo. Quer dizer, é um qualifying, entre aspas, para entrar numa chave principal de um tênis profissional. É um bom caminho, sem dúvida. É, sem dúvida. Você tem três meses e meio de verão, de férias. Você pode ir para a Europa jogar torneio, jogar torneio de grana, jogar filtro, jogar torneio profissional. Você faz o que você quiser durante esses três meses onde o tênis está bombando no mundo. Você está de férias. Então, sim, você ainda pode jogar três meses de tênis profissional. Não tem situação melhor para a evolução de um garoto. Sim, sem dúvida. E, Bruno, falando um pouco agora, Bruno Soares, pessoalmente. Obviamente, quando a gente inicia no profissional, a gente não tem esposa, não temos filhos, não temos, somos nós. Nós vamos para o Peru, Bolívia, para o Equador, para onde for, eu estou sozinho aqui, sem ninguém, para pensar. Tu tens uma história, já há muito tempo, com a Bruna, há anos e anos e anos, namorando, ela conhece todo esse processo teu de viagens, enfim, tens teus filhos, hoje, como é que tu consegue conciliar família, filhos, esposa, com o circuito profissional de tênis? É, é complicado. Assim, eu acho que você tem várias etapas disso aí. A primeira etapa é aquela etapa início de carreira, você não tem dinheiro, sem chance de pagar para a namorada e junto, 40 semanas na estrada, morando fora, via, de vez em quando, e olhe lá. as coisas vão evoluindo, você começa a conseguir ter um pouquinho mais de dinheiro na conta e você já começa a poder levar algumas semanas mais e acho que vai aumentando a proporção, quanto mais sucesso você vai tendo. Eu acho que tem certas coisas que são luxo e tem certas coisas que são investimentos ou na sua carreira ou na sua qualidade de vida, né, Marcinho? Mas, sem dúvida nenhuma, a parte mais complicada é quando nascem os filhos. e aí sim começa a ficar complicado ficar longe de casa, né, mas também viajar com dois filhos é uma tarefa complicada. Então, o que eu procurei fazer, na verdade, depois que a gente teve a Maia, é eu voltar mais para casa, né, eu comecei a cortar um pouquinho, não necessariamente torneios, mas semanas que muitas vezes eu ficava ali na Europa treinando e aproveitando, eu comecei a pegar quatro, cinco dias eu dou um pulo em casa, aí joga um torneio outro, quatro, cinco dias eu dou mais um pulo em casa, tem feito dessa forma, em vez de levar a tropa toda, porque realmente é bem mais complicado. Mas eu acho que depende muito dos interesses, né, Marcinho? A coisa para dar certo, os interesses têm que estar alinhados, né? A Bruna sempre foi totalmente parceira, sempre entendeu, nunca reclamou, ela nunca fez uma reclamação, ah, você está ficando muito fora, ah, nunca escutei um A dela, e a outra da minha parte, né? Quando meus filhos nasceram, eu já estava preparado para isso, eu sabia que ia ser difícil, obviamente, quando nasce, você vê aquele negócio, você acompanha aquele momento, é mil vezes mais difícil do que você imaginou, mas eu já estava preparado para isso, né? Então, acho que está dentro da pessoa e dos interesses de estarem alinhados para você conseguir fazer isso aí, essa caminhada junto. Perfeito. E, já quase finalizando aqui, eu te pergunto já em relação ao apoio, Bruno, a importância dos teus pais, né? Teu pai é falecido, né? A importância que foi esse impulso deles na tua carreira, desde pequeno, a importância dos pais, como é que tu enxerga isso? O pai, vamos dizer assim, o bom pai é muito importante, né? Hoje, eu acompanho ele, não tão de perto, mas eu acompanho, a gente tem a Fly lá com o Hugo, onde a gente trabalha com uma série de crianças de todas as idades, de 4 a 18, e o bom pai, ele tem um papel fundamental na carreira do atleta. Os meus pais, felizmente, sempre souberam o lugar deles como pais e nunca quiseram entrar como treinadores e participar da minha vida tenística onde eles não conheciam. Então, eles foram fundamentais porque eles sempre colocaram os meus limites dentro da educação. Então, sempre me ensinaram todos os valores da humildade, respeito, profissionalismo, todas essas coisas sempre me cobraram muito e na parte tenística sempre me apoiaram demais, acreditaram sempre nos meus sonhos. meus pais, não meus pais, só meus pais, tinha uma coisa muito legal que eles sempre sentavam comigo e falavam, meu filho, o que você quer? O que você quer da vida? Eu quero jogar. Você está feliz? Estou. Então, beleza, vamos lá, nós vamos te apoiar. Mas, beleza, para você poder jogar os torneios e tal, você tem que estar bem no colégio, você tem que passar de ano, a gente não quer recuperação, se estiver tudo ok, você está liberado para viajar, final de semana você vai jogar os torneios, a gente vai se virar para pagar aqui, depois conversava com os meus treinadores, perguntavam não do meu desempenho e sim da minha dedicação, como é que está o broto, está chegando a hora, está dedicado, está fazendo as coisas que vocês pedem. Então, sempre, meus pais sempre me incentivaram muito e sempre me cobraram muito na parte dos valores, acho que essa é a parte mais legal, eles sempre foram grandes incentivadores meus e grandes educadores. E acho que um pai, quando você tem um pai assim, eles são fundamentais na sua evolução como pessoa e acho que a evolução como pessoa está completamente ligada à sua evolução como atleta. Legal, show, show. Finalizando aqui, Bruno, quais são os teus próximos torneios e o teu objetivo até final de 2020, depois de um ano tão difícil que a gente ainda está vivendo, um ano completamente doido com situações muito difíceis para todo mundo, mas quais são os teus objetivos e os próximos compromissos já que estás em Viena essa semana e até o final do ano? Pois é, agora temos os últimos três torneios da temporada, o ATP 500 de Viena, Master Meal de Paris e o Finals de Londres, três torneios para encerrar esse ano maluco, felizmente, na parte tenística, ele foi muito bom, muito positivo, espero que a gente possa seguir esse ritmo, surfar essa onda que a gente vem jogando e terminar o ano super bem. Acho que o grande objetivo, obviamente, agora é o Finals, eu já bati na trave várias vezes lá, das seis vezes que eu joguei, eu fui a semifinal cinco vezes e nunca consegui chegar à final, mas espero que a gente possa... Esse ano vai. Tomara, possa conquistar isso e encerrar o ano. Cara, o meu objetivo pós-pandemia que era terminar o ano antes dos dez, eu já vou finalizar, então agora acho que o grande objetivo é um grande resultado no Finals e temos aí uma chance correndo um pouco por fora porque a dupla que está número um está bem à frente, mas com grandes resultados a gente ainda pode brigar por ser campeão mundial de duplas esse ano e terminar como número um. Que show, show. Bruno, queria te agradecer demais aqui por essa oportunidade para o pessoal do Macon no esporte não só te escutar, mas poder aprender tanto contigo aqui, ter um papo sensacional, legal, mas com muito aprendizado. Queria te desejar muita, muita sorte, muita saúde, muita paz para ti e para tua família. Nós aqui no Brasil vamos estar torcendo sempre por ti, que tu continue alcançando teus objetivos, que tu nos faça acordar mais cedo para poder assistir as tuas finais aqui também e que tu continue sendo essa pessoa sensacional de sempre, que realmente nos brinda muito com a tua presença, nos deixa feliz com a tua presença diária aqui conversando e convivendo contigo. Tá? De coração aqui o nosso muito obrigado do Macon no esporte. Florianópolis está aqui pertinho, nas férias, como tu deu uma passadinha aqui, a casa está sempre aberta para a gente poder fazer um churrasco e bater um papo. Não me chama não, que essa ilha me deixa doido, ô lugar bom. Gosto demais. Marcinho, um prazer, sempre um prazer falar com vocês. Um grande abraço para todos aí do Marcos Esporte, espero que tenham gostado e, bom, sempre uma honra. Espero que a gente possa se encontrar ao vivo, né? Logo, logo. Grande beijo para todos vocês e torçam por mim. Valeu, Bruno. Show de bola. Marcinho. Muito bom.